Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal de Mãos Livreiros. Hoje eu vou fazer algo bem diferente aqui no canal. Eu vou falar pra vocês a minha experiência, como que foi ao ler a trilogia Encarnate publicada pela Editora Valentina. Desde que nós tornamos o parceiro da Editora Valentina, já tenho visto as capas da trilogia Encarnate lindíssimas. Porém assim, eu falei, eu só vou ler quando eu completar a minha coleção. Recentemente eu viajei pra Minas, na casa da minha prima, então eu falei, é o momento certo. Coloquei os três livros na mochila e partiu Minas ler trilogia Encarnate. Hurt é onde acontece na trilogia Encarnate. É um universo, digamos que paralelo, é uma cidade, digamos que distopia. E essa cidade, ela existe aproximadamente há 5 mil anos. E a vida lá em Hurt, ela segue o seu curso natural, do jeito que as coisas tem que acontecer. Ou seja, o ser humano, assim que ele nasce, ele cresce, desenvolve e aí ele vem a morrer por alguma questão. Seja por morte de velhice ou morte de, sei lá, alguma guerra, batalha. Quando ele morre, ele sabe que ele vai retornar a uma outra vida, ele vai retornar a uma outra época. Então todo mundo sabe que quando nasce uma nova criança, ele pertence a alguém que já foi no passado. Só que com a Anne foi diferente, ela nasceu do nada, não foi uma pessoa que morreu. A princípio, ela herdou essa possibilidade da Ciane. A Ciane seria uma garota que, quando ela veio a falecer, só que no momento em que o templo ficou escuro. O escurecer do templo. Que na verdade é o que concentra o centro da cidade de Hurt. E assim que ela nasce, causa um transtorno. Não, essa pessoa é amaldiçoada, ela veio pra quebrar a maldição. Por isso o nome Alma Nova. E isso é o que deixa a história pegar um fôlego bacana. Então ela fica durante 18 anos sendo cuidado pela Lee, que até então seria possível mãe. No caso, a pessoa que a gerou. Só que ela não gosta da Anne, porque ela quebrou todo aquele ciclo. Ela veio de um momento errado, ela não seguiu a tradição da cidade. Já o Menher, que é seu pai, então ele sabe de algumas coisas, no entanto, bem no comecinho, na primeira parte do livro. É ele relatando no diário, falando sobre esse erro da genética, esse erro do processo. Enfim, ela vai viver junto com a língua de 18 anos. Tudo proibido, nada pode fazer, tem que ser muito oposto. Quando ela chega aos 18 anos, ela vai atrás de respostas, ela vai procurar aquilo que ela acha por bem. E no momento em que ela sai, ela sai em busca de respostas, vai conhecer outros lugares. E aí ela chega num lago e lá ela conta umas coisas estranhas. Uma espécie de sombras, que é conhecida como sylphids. Onde as sylphids passam, fica como se fossem larvas. E aquela fumaça, mas não é uma fumaça que vai embora. Ela fica sempre constante em movimento. Eu imaginei como se fosse uma espécie daqueles bonecos de bosto. Sabe, fica tudo blá. Ela fica desesperada e nesse momento, ela tentando se sumir, sair correndo pra se salvar. Ela simplesmente encosta a mão nessa sylphids e ela se queima. Pra fugir, ela pula num lago super gelado e supostamente ela vai morrer. Ela entende que ali a morte dela acabou pra ela, o mundo já era. Mas eis que uma mão a segura e leva pra uma cabana. Ali começa uma discussão. Quem é você? Por que você me salvou? Que é o Sam, que é um garoto super estiloso, super bonitão e tal. O livro em si, ele vai tratar exatamente a saga da Anne quando ela tá tentando ir atrás de respostas. Então ela sai da onde ela vive na casa da Rossi, bem afastada. Eu imagino que seja lá no cano da floresta. E vai lá pra Hurt pra entender o processo, pra entender a vida dela. E aí que as aventuras começam. Nesse meu termo, aqui dentro, tem um ataque de dragões. Que eu achei isso sensacional. Eles colocavam dragões na história. Isso ficou muito louco. E o Sam sempre é o alvo. Então assim, ele conta pra ela que ele já foi morto 30 vezes. 30 vezes. E toda vez que ele morre é doloroso. Porque os dragões não soltam fogo, eles soltam ácido. Quando cai, meu, simplesmente acaba com a pessoa, deterioriza. É realmente assim, muito punk. E ela fica sabendo que nesse templo, no centro da cidade, fica então um ser incorpóreo, que é um ser supostamente celestial. Quase que um deus ali daquele mundo, que é o Janan. E ali todo mundo respeita, porque Janan vai retornar. E ali ela começa a investigar. A história é sensacional. É um livro assim que eu adorei. Tem alguns momentos que eu achei que ficou um pouco meio leve. Então a princípio eu já classifiquei ele como 4 estrelas. E óbvio, assim que acabou o primeiro, eu já embarquei na leitura do segundo livro, que é a Alma Negra. E aí ele vai contar por que esse nome, por que Alma Negra. Enquanto o primeiro vai falar sobre a questão da Alma Nova, por que ela quebra o ciclo, aqui ele vai relatar exatamente por que as Almas Negras. E ali a aventura dela com o Sam ao seu lado. E independente do que aconteça, ela acaba se apaixonando pelo Sam. E eles tentam de todas as formas ficarem juntos. Eles querem transar. Só que tudo impede. Só que na verdade a história vai sendo fluida, vai sendo muito bem desenvolvida. Novamente começa uma nova aventura. As Sylphids, que são aqueles seres flamejantes que ficam flutuando, elas tornam-se alguém próximo a Annie. Então ela vai começar a descobrir quem realmente são as Almas Negras. Eu não vou falar nada, porque senão vou passar um puta spoiler, vocês vão ficar caralho, Daniel. Mas enfim, só pra relatar que as Sylphids, elas não são aquilo que a gente tá pensando. Elas são seres do bem. E a Annie quanto o Sam, eles gostam de música. O Sam já é músico naturalmente, ele gosta de tocar. compor as trilhas. Quando ela toca, a Sylphids vai aproximando. Então ela se torna um momento muito, muito próximo da Annie com esses seres, o que ajuda ela nas próximas batalhas. E isso permite que a Annie encontre parceiros, encontre o seu exército, pra lutar no próximo livro, que é Infinita, que eu também adorei. Foi quando eu comprei esse livro, e aí eu falei, bem, agora sim eu vou começar a ler. Que também tem a capa sensacional. Esse aqui já encerra a trilogia de um modo sensacional. Eu jamais esperava que fosse encontrar alguma coisa assim. E o jeito do relacionamento deles, o jeito que a Judi me descreveu, foi assim, tão gostoso, mas tão sensacional. Porque assim, há diversos momentos, tanto no primeiro, no segundo, ou no terceiro, que eles tentam ficar junto à vontade, eles tentam transar, mas eles não conseguem, porque tudo, tudo impede. Quando ele tira a camisa, e aí ela fala, nossa, é agora? Ou vice-versa, alguém baixa na porta, alguém entra com tudo, cai um raio, aparece um dragão, enfim, tudo, tudo pra impedir. Cara, eu acho que foi um jeito muito louco. Sem contar que a batalha que envolve isso aqui, eu acho que a escritura do Edmidos, sei lá, no 1, ela foi mediana, no 2, ela já evoluiu demais, no 3, ela fechou com chave de ouro, porque assim, eu me encantei. E a Anya, ela encerra sua jornada, ela conhece, tanto ela, como todos, quem é o Janan, o famoso deus tá preso no templo, lá no centro de Hurt. Ali mesmo, você vai descobrir quem é o cara, que não é aquilo que todo mundo pensa, ele quer a imortalidade, mas aí ela fala, peraí, quer dizer que todas as almas novas estão sofrendo por isso, e as próximas almas novas, eu não vou falar mais nada, senão eu vou passar um puto spoiler, e aí vocês vão ficar, puta Daniel, você falou isso comigo, cacete, não era pra ter falado, então assim, não vou dizer mais nada, beleza? É uma trilogia que eu me encantei, eu estava realmente com bastante expectativa, pelo fato da história, e, meu, sensacional, cara, é impossível eu não me encantar. No contexto da obra, se eu fosse pegar os 3 livros, e colocar ele, classificar de 1 a 5 estrelas, com certeza, eu levaria 6, 7, 10 estrelas, é uma das trilogias mais preferidas, que eu tenho na minha estante. Espero que vocês tenham gostado, da trilogia de Alma Nova, Alma Negra e Infinita, amo publicá-la pela editora Valentina, da Judy Middles, que eu simplesmente adorei. Encontro nas redes sociais, e continuem seguindo, se não é inscrito, se inscrevam no canal. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo. E aí